Alimento Diário Série E Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus Título do Volume 6 Uma Linda História de Amor Autor Pedro Dong Título da Semana 4 A Carta de Paulo a Filemon Uma História de Amor Sexta-feira, ler com oração Colossenses, capítulo 3, versículo 14 Acima de tudo isso, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição Entrelaçados em uma rede de amor Pelo fluir da graça, recebemos as insondáveis riquezas de Cristo Pela imersão na palavra, Cristo habita em nosso coração Assumindo o controle de nossa alma E nos arraigando cada vez mais no amor de Deus Isso realiza a vontade de Deus e a fazer Cristo encabeçar todas as coisas Começando por nós, sua igreja Se ainda fazemos as coisas e tomamos decisões por nós mesmos Segundo nossa própria vontade Estamos longe de serem encabeçados por Cristo Somente quando fomos encabeçados por Ele É que compreenderemos junto com todos os santos Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade Das dimensões de Cristo Como está escrito em Efésios, capítulo 3, versículos 18 e 19 O espaço que ainda existe entre nós é um vazio que Cristo quer preencher Até não haver mais distâncias entre nós Quando chegarmos a esse ponto Seremos a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas Paulo disse aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15 Mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Quando fomos desconectados de Deus, surgiram em nós vazios, mentiras e vaidades Mas agora, reconectados a Deus, podemos seguir a verdade em amor Não sejamos cristãos teóricos e doutrinários Precisamos de realidade espiritual Deus deseja produzir o amor entre nós E para isso precisamos seguir a verdade Que nos faz serem encabeçados por Cristo E crescerem tudo naquele que é a cabeça, Cristo A cabeça transmite a palavra por meio de um canal, um dispenseiro Nós então emergimos nessa palavra Fazendo-a habitar ricamente em nosso coração Compartilhando-a entre nós e enchendo-nos do Espírito É assim que crescemos cada vez mais, sendo encabeçados por Cristo No versículo seguinte, Paulo diz As palavras ajustado e consolidado Aludem a palavra coalescer em português Que significa unir intensamente formando uma só peça Igual a um tecido, com os fios da urdidura verticais e da trama horizontais Totalmente entrelaçados Cristo entrelaça esses fios mediante sua palavra que habita em nós Tecido bom é aquele cujos fios estão bem entrelaçados Por isso é melhor que sejam bem finos, evitando espaços vazios entre eles O Senhor tem trabalhado em nós por meio de sua palavra Para remover os vazios dentro e entre nós Afim de estarmos bem ajustados e entrelaçados nessa rede de amor Se seguirmos a verdade em amor, crescendo em Cristo Seremos ajustados, consolidados e compactados servindo juntos Os que já passaram pelo parque conviveram, serviram juntos, sofreram juntos e tiveram experiências extraordinárias Eles podem relatar que ao final dos dias passados juntos, o amor entre eles cresceu Isso acontece quando colocamos em prática a palavra, imergindo nela juntos e saindo às ruas juntos Deixemos o antigo viver convencional para que o amor de Deus cresça entre nós Antigamente, as reuniões semanais eram o único tempo para ficarmos juntos Era esse o tempo que o Senhor tinha para nos coalescer, entrelaçar Agora, porém, estamos juntos na pregação do Evangelho e na imersão Fazendo a palavra de Cristo habitar ricamente em nossos corações Somos coalescidos também em casa, em nosso cotidiano Maridos e esposas, pais e filhos têm saído juntos para pregar o Evangelho Muitos adolescentes têm cobrado aos pais para juntos fazerem a imersão na palavra Não podemos mais viver uma vida religiosa, de fachada espiritual Se quisermos cooperar com a volta do Senhor, precisamos viver uma vida no Espírito Permitindo que a palavra habite ricamente em nós Sendo cada vez mais entrelaçados em nosso viver e saindo às ruas para pregar o Evangelho Essa pressão que a palavra exerce sobre nós faz-nos acelerar o passo e ter mais realidade espiritual O que resulta no crescimento do amor entre nós Neste versículo, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento Para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo Colossenses 2, 2 A expressão, vinculados juntamente, tem o mesmo sentido de coalescer Que como vimos, significa unir de forma intensa É isso que o Senhor quer fazer conosco Ele quer nos juntar, unir, conectar mais fortemente E o vínculo que nos une com perfeição é o amor Acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição Colossenses 3, 14 O amor é o único meio capaz de nos unir com perfeição Pois ele lança fora toda a inimizade, ira, indiferença E nos une cada vez mais de forma perfeita Pergunta de hoje O que significa o entrelaçamento de amor? Jesus Cristo é o nosso Senhor